E aí galera, tudo bem? Esse aqui é o FF302, modelo novo que saiu agora aí, tá? Olha os detalhes dele aí, gente, ele é de mugelo, tem uma bandeira italiana embaixo aqui, ó. Tem a estrela lateral, os acabamentos todo preto fosco, viseira interna, narigueira alta, bavete, fecho micrométrico, forração toda removível, mas olha que legal o casco, gente, a cor tá demais. Quem quiser vir ao vivo é Paulista 575, esquina com o brigadeiro, no segundo andar, sala 213. Quem quiser comprar pelo WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Abraço.